Comunicamos a todos que o material deste evento será disponibilizado na intranet, na aba capacitação. Senhoras e senhores, dando prosseguimento à nossa programação, convidamos o servidor do Tribunal Superior do Trabalho, Gustavo Henrique Orair, para proferir a palestra Tendências para o Uso de Inteligência Artificial no Direito. Obrigado. E projeto de temas judiciais. Foi membro do Grupo Técnico de Aperfeiçoamento da Plataforma Tecnológica do Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho. É coordenador da equipe de desenvolvimento do projeto de ETL. Desenvolvedor de soluções analíticas, utilizando SAP Business Objects. Possui várias publicações científicas e já recebeu também muitos prêmios nessa área. Com a palavra, o palestrante Gustavo Henrique Orair. Bom dia, gente. Primeiro, eu queria agradecer estar aqui. Para mim é uma honra. Essa aqui é a minha paixão. Às vezes tem gente que fala assim, não, você só sabe falar de inteligência artificial. Então, eu queria primeiro agradecer o presidente, Paulo Pimenta, pela oportunidade de estar aqui. O desembargador Reugênio, o juiz Platon, coordenador da Escola Judicial. Para mim é muito importante a gente estar aqui trocando ideias. Eu vou tentar tirar um pouquinho do que a gente sabe de inteligência artificial e a gente fica falando como algo muito futurista. E aí, é super difícil você tentar. Agora, deixa eu jogar a gente lá no chão. Vamos começar a falar de coisas mais práticas. Depois da super apresentação do Luiz Rasquilha. Mas, eu espero que, pelo menos com essa apresentação aqui, a gente saia um pouquinho do Walking Dead Teletub. E chegue ali pertinho do Transformer. Por um acaso, vai aparecer Transformer aqui. Não foi combinado. Então, vamos lá. O sumário da apresentação. Primeiro, eu vou fazer a contextualização de por que a gente está discutindo inteligência artificial. Afinal, isso é hype? Não é? Todo mundo vai falar disso? Isso vem? Não vem? E por que o direito, a área de direito, tem falado disso e tem começado, sim, a usar? Vou apresentar alguns casos práticos que a gente já tem, sejam experimentos, sejam algumas experiências iniciais. No Brasil, vou mostrar um pouquinho fora do Brasil, o que também a gente está fazendo. Vai ter uma conceituação um pouquinho, para eu não ficar falando coisa muito perdida, para ninguém entender nada. Vai ter um pouquinho de conceituação e motivação de tanto inteligência artificial quanto de bilarning. E, depois, eu vou me atrever aqui, já que a palestra é de tendências, eu vou me atrever a mostrar algumas das técnicas e o que elas têm para oferecer para o direito. Então, vamos lá. Parte de contextualização. O direito no Brasil, a gente sabe que nós estamos sob pressão. A gente tem cada vez mais exigências. Então, o Brasil é um país que tem a cultura da litigiosidade. Não à toa, o último Justiça em Número, de 2017, mostra cerca de 80 milhões de processos judiciais em tramitação. A gente tem processos que chegam a durar 30 anos. A sociedade exige cada vez mais celeridade e eficiência. Sociedades e advogados estão insatisfeitos e as metas do CNJs vêm aí, arrojadas, para baixar as taxas de congestionamento. E, olha, gente, que nós estamos falando de 30 anos. Imagina o filhinho do Luiz Rasquilli aqui, perguntando se um processo está durando 30 anos. Então, é isso aqui. É tudo o que se exige para o direito. A gente tem se esforçado dentro dos processos, dentro das técnicas. A gente tem inovado muito, mas a gente cada vez mais exigido. E a gente tem a limitação. Nossos orçamentos estão apertados. A gente já tem 90 bilhões de despesas, conforme Justiça em Número. Veio aí a PEC do teto de gastos. Então, a gente não tem visão nos próximos 20 anos de ter muito mais orçamento. E a gente vai ter dificuldade de ampliar o quadro de funcionários. E a gente não consegue motivar muito mais. Nossas equipes já estão super sobrecarregadas. Então, a gente tem essa exigência, essa limitação. A gente empurrado por um lado, empurrado pelo outro. E o que a gente vai fazer quanto a isso? Então, no cenário atual, a gente vê várias varas de trabalho. Eu não peguei a figura mais desesperadora, em que o processo está desorganizadinho. Esse aqui ainda está organizadinho, plásticozinho e tal. Mas a realidade das nossas varas de trabalho, em várias varas, ainda é mais ou menos isso aqui. Então, dentro desse contexto, a gente precisa mudar. E a gente precisa passar a fazer análise e decisões mais ágeis e assertivas. A gente precisa atender mais ágil os nossos judicionados. A gente precisa entregar cada vez mais com menos recursos. Precisa economizar recursos. E a gente já tem, sim, uma mudança. O desembagador Paulo Pimenta já comentou. O PJE já tem evoluído muito, já tem trazido automações, já tem mudado processos, está tornando mais ágeis. Só que a gente também percebe o seguinte. O PJE ajudou muito no fluxo processual. Mas, em geral, a gente tem visto surgindo novos gargalos. Então, a gente tem uma série de novos gargalos nos gabinetes magistrados. E aí, como é que a gente vai dar resposta a esse tipo de demanda? Então, basicamente, por que a inteligência artificial? Bom, a gente está vivendo uma era de mudança. A inovação e a transformação agora têm que ser permanentes. E a inteligência artificial está dentro de um processo muito mais amplo. Luiz Rasquiri já mencionou muito bem. Que envolve repensar e melhorar processos. Então, a gente precisa eliminar atividades repetitivas e deixar nossos profissionais dedicando esforço a atividades que entreguem mais valor. Mas, para isso, a gente vai ter que usar a tecnologia como suporte também. Ela não é solução, mas ela é um daqueles braços que vai segurar essa inovação. Então, não adianta eu só inovar em processo. Eu consigo inovar em processo, mas tem uma limitação. Chega uma hora que eu preciso de uma tecnologia como suporte. Então, eu preciso da necessidade de adotar novas tecnologias para modernizar e agilizar a atuação do judiciário. Dentre essas tecnologias, as várias que estão sendo mencionadas, a gente entra com analytics, entra com big data e entra com inteligência artificial. O meu foco nessa apresentação vai ser um pouco mais do que se faz especificamente em inteligência artificial. E a ideia de por que inteligência artificial, gente, é porque as técnicas atuais de inteligência artificial, elas conseguem lidar com um crescente volume de dados. E é exatamente a realidade que a gente tem aqui. Um crescente volume de dados. Será que a gente não consegue aproveitar esse nosso problema e tentar dar melhores soluções para os nossos problemas? E isso é muito do que justifica a inteligência artificial. Bom, então, para a gente primeiro entender o que é inteligência artificial, é basicamente um avanço tecnológico que permite que sistemas simulem uma inteligência similar à humana, indo além de programação de ordens específicas para tomar decisões de forma autônoma, baseada em padrões enormes de banco de dados. Aqui eu já cito o seguinte, gente. Eu estou simulando a inteligência humana. Então, muitas das definições de inteligência artificial dependem do usuário. Eu tive um caso que eu fui numa palestra sobre tecnologia e foi me apresentada uma super solução usando algoritmos super avançados que ele mostrou que ele conseguia ler uma decisão e ele achava exatamente o trecho onde tinha um pedido de antecipação de tutela. E eu olhei aquilo ali maravilhado e falei e os caras são foda, tecnologia poderosíssima. Uma palestra depois, eu tive conversando, fui numa apresentação de um juiz do TJ do Rio de Janeiro em que ele estava contando a frustração dele, porque ele entrou em contato com várias faculdades e uma delas mostrou e trouxe exatamente essa solução. Lia a decisão, achava o pedido de antecipação de tutela. Ele virou e falou, mas eu não preciso disso. Eu tenho um botãozinho lá no PJE que o advogado já marca. Então, o que é inteligência artificial, gente? Vai depender do negócio. Por isso que a gente tanto fala de entender o negócio. O que parece uma super tecnologia, do ponto de vista tecnológico até é, mas, eventualmente, depende do negócio, se aquilo ali é de fato considerado inteligência artificial. Que só pode existir em organismos biológicos como nos humanos. A inteligência artificial tem feito parte da nossa vida sem que a gente consiga perceber. É possível evocar um comportamento inteligente em máquinas? Coisas como a capacidade de aprender ou, então, de raciocinar? Não há uma definição que diga, isso é inteligência artificial. Na verdade, há uma série de práticas e técnicas que as pessoas juntam para definir a tecnologia. Acho que podemos definir simplesmente como a habilidade de conquistar objetivos complexos. Então, a inteligência artificial trata-se de uma inteligência não biológica. A inteligência artificial tem muitas definições, mas, resumidamente, quando uma máquina desenvolve a habilidade de ver, ouvir, entender e aprender sobre o mundo como nós, é considerada artificialmente inteligente. Imaginei que perceberia que sou robô pelos fios saindo do meu corpo. A compreensão da linguagem é um dos maiores desafios na criação de máquinas inteligentes. Oi, Dibu. Oi, Cíndia. Então, basicamente, essa é uma apresentação muito mais longa, vai estar registrada na apresentação para quem quiser assistir tudo. Aqui, eu só quis mostrar que a definição de inteligência artificial, ela também comporta o que a gente entende de inteligência artificial e também está super ligada em onde a gente aplica e qual domínio. Então, basicamente, do ponto de vista tecnológico, a gente, na verdade, a inteligência artificial é uma junção de várias sub-áreas em que a gente tem a aprendizagem de máquina, o NLP, que é o Processamento de Linguagem Natural. Dentro da aprendizagem de máquina, a gente tem aprendizagem profunda, Deep Learning, análise preditiva, tradução de textos, classificação e agrupamento, extração de informações. E aí, a gente tem lá na parte de voz, eu transformar a voz em texto, texto em voz, eu tenho o planejamento, escalonamento e otimização, robótica, e dentro da área de visão computacional, eu tenho reconhecimento de imagens e visão computacional. Então, essa aqui é mais ou menos a área que existe, e aqui um dos grandes exemplos, só para a gente tentar entender um pouquinho mais concretamente como é que funciona essa tal inteligência artificial, eu trouxe aqui um diagraminha que mostra, basicamente, como funciona a aprendizagem de máquina. Então, a gente tem o mundo real, a gente tem as experiências humanas, eu tento abstrair os conceitos dos humanos, como que o humano pensa quanto àquilo ali, eu tento transformar aquilo ali em modelos numa máquina, então, eu uso algoritmos para criar um modelo, e eu testo a partir dos dados, eu aprendo. Então, a grande diferença de inteligência artificial e de um sistema que você programa é que você não diz as instruções, você alimenta com dados a solução e ela constrói um modelo. Então, basicamente, isso aqui é aprendizagem de máquina. Então, agora eu vou citar, e inteligência artificial já é usada na prática, gente? Já, na área de direito? Já. Então, eu vou mostrar um exemplozinho aqui, que é um exemplo muito citado, que é um estudante que fez um sisteminha para recurso de multas, e, basicamente, o que ele fez, foi que ele faz uma série de perguntas sobre o incidente em que a pessoa foi multada e ele já sugere o modelo de petição mais adequado para aquele... para aquela... para a petição mais adequada para aquele modelo... Minuta. Pode me mostrar. Não pense em ficção. A inteligência artificial já é realidade e promete alterar para sempre o modo como resolvemos problemas do nosso dia a dia. Um dos melhores exemplos vem de Londres e foi criado por um estudante de apenas 19 anos. Um advogado virtual. Isso mesmo. Esse estudante conseguiu desenvolver um advogado completamente digital que usa inteligência artificial para defender motoristas em caso de multas de trânsito. O feito chamou a atenção de meio mundo porque o defensor já conseguiu só em Londres e Nova Iorque reverter mais de 160 mil multas, um nível de sucesso acima dos 64%. Para entender os detalhes da solução desenvolvida durante Madrugadas em Claro, nós conversamos com Joshua Browder, um garoto inglês de 19 anos responsável pelo advogado virtual. A ideia veio quando ele fez 18 anos, começou a dirigir e recebeu uma avalanche de multas. Eu programo em 1000s de e-mails e o Freedom of Information Act documentos no Reino Unido relacionado com diversas defensas para parquing tickets. Por exemplo, um é que a parquing baixa é muito pequena. Então, o bot pergunta para o usuário perguntas como foi difícil de entender os sinais ou foi o parquing baixa muito pequeno para descobrir o exato problema. Uma vez que ele conhece o problema, ele coloca detalhes do usuário, como o nome da rua ou o idade do ticket. Ele coloca esses detalhes em uma letra de apelos legal, que pode ser enviada diretamente para as autoridades locais. Agora, o chatbot, que é o tipo de robô digital que foi criado pelo Joshua, está ampliando sua inteligência para outros casos, todos pensados para ajudar pessoas em situação precária, como pedidos de abrigo para moradores de rua e uma série de outras aplicações envolvendo as leis. Aqui a gente mostrou um exemplo, é basicamente por baixo um chatbot, mas que ele mostra a interação, ele já faz uma plataforma que é uma aplicaçãozinha, o usuário já lida com a aplicaçãozinha, já sai ali respondendo uma série de informações, já sai com o recurso da multa pronto. Isso muda um pouco o paradigma, a disponibilidade. Então, esse tipo de tecnologia na sociedade vai aumentar, provavelmente, a quantidade de processos que a gente vai receber também. Então, a gente tem que começar a pensar nisso e como a gente vai lidar com isso. Outro exemplo muito usado já, já é a realidade aqui no Brasil, é a resolução de conflitos online. A ideia, basicamente, é tentar não entrar no judiciário para resolver os litígios. Então, é uma forma alternativa ao processo judicial, basicamente atua na mediação, arbitragem e negociação de acordos. E a ideia deles é o cliente no centro da experiência. Então, tem uma apresentação do Mercado Livre sobre isso que a gente vai mostrar agora. Existem conflitos e é sobre isso que a gente veio tratar aqui. E a gente queria tratar isso sob um ponto de vista de algo que se tem falado muito no direito, que é a resolução de disputas online. E, para quem não está, ou em inglês, online dispute resolution, ou ODR, eu vou falar bastante em ODR, para quem não conhece esse tipo de conceito, é um conceito de que a tecnologia pode ajudar, principalmente no processo, a coibir ou a mitigar esses vieses cognitivos que existem do usuário do processo judicial, do usuário do procedimento administrativo, ou do próprio usuário de um serviço que se submete a uma reclamação ou a uma mediação em determinado conflito. Você tem estudado muito esse tema e se tem incentivado muito resoluções online, porque eles são os métodos que, por meio da tecnologia, a tecnologia traz algo que, nos ambientes físicos, puramente físicos, não existe. Acho que todo mundo que já lidou com o processo judicial na vida deve ter se perguntado se se sente completamente representado por aquele processo, de se submeter a um juiz, de submeter uma petição inicial, uma contestação. Um pouco do ODR, o que se tem feito é questionar, é buscar procedimentos em que o usuário e o usuário comum, desde o usuário comum até o mais sofisticado, se sinta representado por aquele procedimento. E aqui eu já coloco a principal mensagem da minha apresentação. ODR, em muitas escalas, em muitos momentos, em muitas instâncias, ele é o principal instrumento para acabar com muitos dos problemas, muitos dos formalismos que o processo, como conhecido pelos advogados, como ele é conhecido pelos advogados hoje. Hoje, a visão do advogado deve ser transformada, como nós vimos aqui. O advogado nem mais precisa usar gravata, eu uso gravata porque eu acho bonito, mas não é mais necessário. E são inúmeras as plataformas que têm tratado do ODR, que têm trazido instrumentos de ODR, justamente pelo que eu estava falando, para trazer confiança ao usuário, para que quando ele tenha um determinado problema naquela plataforma, que ele submeta a uma reclamação, que ele submeta a um determinado procedimento e se sinta empoderado. E esse é o primeiro projeto do Mercado Livre que eu queria tratar para vocês, que é o projeto Empodera. Então, basicamente, aqui a gente já está vendo muitas soluções online de tentar já resolver as disputas antes que elas tenham que acessar o judiciário. Isso aqui já tem várias soluções de mercado, muitas empresas aplicando, isso aqui é só uma experiência. Então, vamos lá. A gente também já tem vários casos na advocacia. Então, a gente já tem várias soluções de gestão da informação jurídica dos escritórios. Esse aqui é um caso de uma empresa que é uma startupzinha que ganhou um prêmio global, do Hackathon Global Legal. E, basicamente, o que ele faz é gerenciar as petições que o escritório tem e já sugerir a melhor minuta já com cláusulasinhas já bem definidas. E não é só ela, não. A gente já tem várias soluções de empresas algumas para resolver o acompanhamento de casos e já fazer algum analytics. Então, você tem o Elol, você tem o Intelivix, a Lint, o Luminas e você já tem vários assistentes jurídicos robôs. Você tem o Eli, a Carol, que a ideia é acelerar os processos judiciais por meio de automação. Eles coletam dados de decisões, eles geram e organizam a informação, geração e organização automática de documentos, já fazem execução de cálculos e a formato das petições. Então, gente, do outro lado da rua, a galera já está usando isso aqui. A gente tem que passar para o nosso lado também, porque o lado da rua já está caminhando na nossa frente. Então, eu citei aqui pouquíssimos exemplos, mas se a gente pegar a Associação Brasileira de Law Tax e Legal Tax, eu tenho a notícia meio ruim para vocês. A maior parte dessas áreas é para os escritórios. tem pouquíssimas que estão focando em resolver problemas do setor público. Então, é meio que essa avalanche de tecnologia que está vindo aí para cima, para tornar ainda mais difícil a gente lidar, se a gente lidar com os processos atuais que a gente usa nos tribunais. Mas, notícias boas, a gente já começou a andar assim. Então, a gente já tem iniciativas de inteligência artificial. As primeiras iniciativas são principalmente na parte de executivo fiscal. Por quê? Porque o executivo fiscal é onde a gente tem o nosso maior acervo. E é onde as petições são um pouco mais simples de serem interpretadas. Então, a gente já tem soluções nos tribunais. Então, tem uma experiência muito interessante na Justiça Federal do Amazonas. O doutor Rafael, ele mapeou os processos, os fluxos de processos, do que ele mais fazia, que era repetitivo, e ele passou a automatizar algumas sentenças. Então, principalmente, a automação da sentença de prescrição intercorrente, onde ele vê que aquele título de execução não tem chance de lograr, e aí ele já faz em lote uma série de petições. é superinteressante de ver, que é um juiz programador. Ele chega na hora de apresentar e fala assim, gente, olha aqui esse código. Todo mundo entende. E aí você vai olhar, ninguém entende o código dele. Mas, enfim, ele já automatizou algumas sentenças feitas. A gente tem o caso da doutora Luzia, que foi tocado pela Legal Labs e foi aplicado na Procuradoria do Estado. A ideia também era, na fase de execução, também era ver quais as atividades mais repetitivas que a Procuradoria fazia com os processos de execução. Ele mapeou e automatizou os oito tipos de petições mais padronizadas. Então, ele identifica pelo fluxo processual dentro da Procuradoria o que está sendo feito, já sugere a próxima ação e dentro daquela ação já sugere a petição e já faz leitura de alguns dados. Então, ele já preenche a petição com alguns dados para a nova ação. A gente também tem um novo robozinho da equipe lá do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Eles já analisam também na parte de executivo fiscal. O foco era analisar os processos de executivo fiscais do município de Recife. Então, basicamente, o que o algoritmo de inteligência artificial faz é que ele passou a entrar antes da triagem inicial dos servidores. Então, ele já faz uma triagem inicial antes da intervenção humana e ele já consegue identificar algumas divergências cadastrais. Então, eles tinham muito problema com erros na certidão de dívida ativa e isso prejudicava muito o processo, a agilidade da execução fiscal lá. Eles já conseguiram fazer o robozinho identificar essas divergências. além disso, a própria inteligência artificial já identifica as competências e já identifica se é caso de prescrição no caso do executivo fiscal. E também gera as minutas automatizadas para intervir no processo. O TJ do Rio de Janeiro. Eles já estão estudando bastante. Eles têm cinco principais frentes em inteligência artificial. Eu vou citar algumas aqui. Basicamente, primeiro no executivo fiscal também, também faz a classificação de competências, também faz a elaboração de minutos e eles também têm uma plataforma interessante que foi até um pouco polêmica e a OAB chegou a protestar contra essa solução aqui. Eles implementaram uma plataforma de negociação parecida com o ODR que a gente mostrou do Mercado Livre. O TJ do Rio fez uma plataforma de negociação com o uso de chatbots no núcleo permanente de soluções de conflito do TJ do Rio. Então, a primeira intervenção do usuário era com o chatbot. Ele já perguntava, já identificava o caso, já via qual era o pedido para tentar agilizar a conciliação. e a gente ainda tem, do TJ do Rio também, junto da PUC, eles começaram a tentar fazer extração automática de informações a partir de petições. Então, aqui é interessante para entender mais ou menos como que funciona. Basicamente, o foco deles era, dada uma decisão, eu passar a identificar se foi determinada a correção monetária na decisão, se a correção monetária, qual que era o valor dela e qual que eram as consequências. Então, primeiro, o usuário vai marcar. Ele pega exemplos, e isso é interessante para a gente entender por que chama aprendizagem de máquina. O usuário marca no texto, ah, aqui começou a falar da correção monetária. E aí, ele começa a marcar, olha, qual que foi a decisão? Ah, foi majorar. Então, vai aumentar o valor. Vai aumentar em quanto? Aí, ele vai em marca, olha, o valor está aqui. E aí, qual que é a ideia? A ideia é que, primeiro, a gente coloque uma série de exemplos, isso aqui o usuário está fazendo, mas depois a máquina aprende a fazer isso sozinha. E aí, aqui ele vai mostrar mais um exemplo, ele está marcando o que a gente chama de data annotation, anotação de dados, mas o objetivo é extrair a informação de uma decisão mesmo. Então, se a informação não chegou estruturada, a gente já tenta marcar e, depois que a gente aprendeu, o robozinho aprendeu, a gente gerou dados suficientes para ele aprender, a gente vai, essa é toda a parte de anotação, depois a gente vai ver que eles fazem todo um analytics em cima. já mostra os textos marcados e depois a própria máquina fazendo a marcação. Isso aí é mais técnico, a detalhe, que você define. Aqui já é, o que acontece? Ele já leu as decisões, já identificou os valores, já identificou a classe, já identificou o relator e o órgão julgador e já está fazendo analytics em cima da extração de informações que foi feita. Então, ele consegue já filtrar ali, no caso, ele pode filtrar por valores, pode filtrar por uma série de coisas e eu começo a conseguir gerar análises mais robustas, mais sofisticadas em cima de informações que o robozinho extraiu das petições de fato. Então, isso aqui é outro experimento do que a gente chama de extração de informações e anotações de dados, as coisas estão relacionadas e ela oferece subsídio para o estabelecimento de padrões. Já que eu identifico um certo valor, eu já classifico, me ajuda a triar o processo, deixa eu pegar o que é acima de um milhão que eu vou ter um processo mais sofisticado, pegar um valor que é menor e vou ter um processo um pouco mais, que gere maior escala. Isso aí foi apresentado pelo doutor Fábio Porto, lá do TJ do Rio, no Enastique de 2018. Além disso, a gente já tem, começaram-se as iniciativas de robôs nos tribunais superiores, em que a gente já tem um projeto de classificação automática de assuntos. O STJ precisa, eles não tinham a classificação dos assuntos, que é aquela que o CNJ pede, e aí eles tinham uma equipe de cerca de 30 pessoas lendo as petições de recurso especial, lendo a decisão e decidindo quais eram as tabelas. Eles passaram a fazer isso usando o Elasticsearch e passaram a classificar automaticamente esses assuntos, gerando uma economia de recursos enorme. A visão de futuro deles era extrair automaticamente os dispositivos legais apontados como violados, de uma forma bem similar àquele videozinho que a gente acabou de mostrar lá do TJ do Rio. A gente também tem um projeto do Victor, todo mundo conhece, vai estar aqui amanhã, então não vou me estender muito nele. Basicamente, ele faz o OCR, classifica as peças principais dos autos, então ele identifica onde está o recurso especial, identifica onde está o agravo de instrumento e recurso especial, identifica qual foi a decisão recorrida, e aí ele começa a fazer, de fato, o processamento de linguagem natural, que a gente chama de NLP, e começa a classificar. Então, ele já tenta identificar, dados os temas de repercussão geral mais frequentes, eu acho que eram 28, o próprio robozinho, na hora que o processo chega, ele já dá um alerta, olha, eu acho que isso aqui é repercussão geral, verifique isso primeiro, antes de começar todo o trâmite dentro do gabinete. Bom, a gente ainda tem uma solução lá no Senado, é uma equipe extremamente qualificada, que é o LexML, que é uma rede de informação letiva e jurídica. Olha a apresentação. O que é o LexML? Eu expliquei um pouquinho aqui na abertura do programa, é um sistema que permite que você pesquise a legislação, normas, tudo, todo o conteúdo jurídico dos poderes municipais, estaduais, federal, está tudo lá. O LexML, ele é um sistema de indexação. Vamos imaginar o Google e aquele grande trabalho que o Google faz de indexar os diferentes sites de informações na internet inteira. O LexML, ele tem uma forma padrão onde a informação vai ser colocada lá dentro e uma vez colocada, ele consegue indexar tudo. Ele consegue, por exemplo, você vai pesquisar um determinado artigo de lei ou um tema como saúde ou segurança pública e ele vai lhe trazer sobre aquele tema toda a legislação, todos os julgados de tribunais, os acordos dos tribunais e até mesmo a doutrina que é alimentada pelas bibliotecas e você consegue trazer toda a informação agregada, um grande facilitador para estudantes e profissionais da área jurídica, por exemplo. Essa capacidade do sistema de indexar tudo isso praticamente sozinha é que é a inteligência que está sendo requerida pela ONU, solicitada pela ONU ao Senado, né? Exatamente, porque se eu fosse indexar isso manualmente, eu precisaria de um batalhão de pessoas para fazê-lo e esse sistema é desenvolvido por pouco mais de quatro, cinco pessoas. Na verdade, a inteligência está no robô, no parser, que é o que ele vai rasculhar o texto das leis, dos acordos, mesmo de livros e vai identificar, opa, isso é uma referência legislativa e vai buscar essa referência legislativa e ligar no NexML para quando eu for pesquisar aquele assunto, eu já sei, aquele livro, aquele artigo ou aquele acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina faz referência para essa lei e ele vai poder trazer isso para o pesquisador. Bandeira, a gente fez uma... Então, aqui mostra o LexML, a ideia deles era, eles já colocam todas as leis e as proposições de leis do Senado e da Câmara, eles já têm parceria com algumas prefeituras, então, algumas leis municipais já estão nessa rede também e eles já têm uma série de acordos de tribunais também e o robozinho consegue ler o texto e identificar a referência, então, se no meu acordo eu referenciei a súmula 126, tem súmula também, se eu referenciei o artigo 5º da Constituição Federal, ele identifica que aquele artigo foi mencionado e fica clicável, você clica e já abre o artigo da Constituição Federal. Então, permite pesquisa tanto na legislação, na jurisprudência e nas proposições legislativas, consegue fazer uma busca semântica, se tornou uma referência mundial, a ONU solicitou ajuda para colocar parte dessa solução em ferramentas da ONU para começar a fazer comparações entre a legislação de diferentes países em relações a direitos humanos e tem uma grande sacada aí que é o parcerzinho, que é o que consegue ler dentro do acórdão e ver a referência da lei e consegue marcar que é a lei tal, no artigo tal foi mencionado. E é interessante, uma motivação disso é que essas referências também podem ser utilizadas para melhorar outras soluções. Então, aqui eu vou mostrar um outro exemplo que é o COVID-27. Imagine um sistema onde você pode consultar a jurisprudência vinculante de vários tribunais e ainda obter resultados consolidados na ordem estabelecida pelo artigo 927 do novo Código de Processo Civil. Esse é o Corpus 927, um novo conceito de pesquisa desenvolvido pela Infam com o apoio do Superior Tribunal de Justiça. O Corpus 927 analisa as referências legislativas de cada decisão e extrai os dispositivos legais relacionados, permitindo a visualização das decisões vinculantes agrupadas por artigo da lei. Estão incluídos o controle concentrado de constitucionalidade, súmulas vinculantes e repercussões gerais do STF, além de recursos repetitivos, súmulas e precedentes do STJ. Utilizando técnicas de inteligência artificial, o sistema ainda apresenta o percentual de similaridade entre os precedentes não vinculantes do STJ, indicando as variações de entendimentos e os posicionamentos isolados. É possível também consultar o inteiro teor de cada decisão, vinculante ou não. Para conhecer o Corpus 927, basta acessar o site da Infam. O acesso é livre para qualquer usuário. o processo é livre. O acesso é livre Então, como eu mostrei aí, aqui a lógica foi diferente. O que eu fiz? Eu organizei a pesquisa pela legislação e, na hora que você pesquisa por um artigo, aparecem todos os acórdãos que referenciaram aquele artigo. Então, eu consigo fazer toda uma análise de toda a jurisprudência e toda a interpretação que a justiça está fazendo daquele artigo, que é a ideia do Corpus 927. Foi desenvolvido pela Infam, que é a escola nacional vinculada ao Conselho da Justiça Federal, e o objetivo é consolidar as decisões vinculantes do STF, do STJ e a jurisprudência. E, além disso, ela já permite calcular qual é a relação entre duas decisões. Então, dadas as várias decisões que tiveram no processo, você consegue ver que essas aqui são praticamente a mesma coisa. Deixa eu ver o que é diferente. O que é divergente? Aí você pega uma que não está muito parecida, mas que também mencionou o artigo, você começa a ver as outras interpretações daquela mesma legislação. Bom, parecido com essa solução, também teve o radar, TJMG, basicamente, ele realiza a análise do acervo processual, permite localizar na base de dados dos processos, ações específicas a partir de parâmetros. Basicamente, aqui, eles fizeram a indexação, eles chegaram a indexar 5 milhões e meio de processos, com 1 milhão e meio de peças processuais indexadas, e aí promoveram um portal com uma busca semântica um pouco mais avançada, usando por baixo uma ferramentinha que se chama Elasticsearch, passaram a permitir a busca na jurisprudência deles também. Bom, dentro desses cases que eu apresentei aqui, isso aqui é o que já está tendo, que a gente já tem, pelo menos, experimento, já está em aplicação nos tribunais, a gente tem várias tendências na análise processual. O foco é, será que a gente consegue começar a ajudar a tomada de decisão judicial mesmo, a decisão do magistrado? E as formas de fazer isso é muito parecido com o que o Corpus 927 fez ali, eu começo a procurar os processos similares. Então, dado que eu estou analisando um processo, eu já identifico automaticamente quais os processos mais similares que eu já dei decisões aqui. Meu órgão judicante ou a minha turma já deu decisão num processo muito parecido. O que eu decidi? Então, a recomendação de processos similares pode me ajudar a identificar as decisões, qual o meu posicionamento sobre aquele assunto. Aqui eu também coloquei análise de pressupostos extrínsecos, se a gente tiver os dados mais organizados, a gente pode facilitar ou melhorar, acelerar o cálculo de tempestividade, de preparo, a gente sabe que a parte de análise de pressupostos extrínsecos às vezes pode demorar muito. Análise de impedimentos, análise de grupos de processos com padrões para não admissibilidade, análise de demandas repetitivas, repercussão geral, temas repetitivos, aqui uma série de tendências. Também temos outros exemplos fora do Brasil que estão acontecendo aí. Em Londres, foi proposto em 2016 a predição da decisão. Então, eles analisam os processos e já prever se houve violação de um conjunto de artigos de declaração de direitos humanos e já prever qual decisão vai ser dada na cor de direitos humanos sobre aquele processo. Em Londres, também em 2010, também abordagem para se trabalhar com mineração de textos para extração de argumentações em casos legais. Busca relacionamento entre textos similares. E a gente tem lá na Holanda uma experiência em 2016 que ele já consegue fazer sugestão de processos, leis e artigos que vão fundamentar aquela decisão relacionados a um certo processo e também faz o reconhecimento de entidades citadas, parecido com aquela técnica usada pelo TJ do Rio, pela solução da PUC do Rio. Aqui eu vou começar a falar, isso aqui é o que a gente já tem e o que está vindo aí que pode ser revolucionador. Aqui, gente, eu vou dar uma viajada, vai ser um pouco mais técnico mesmo, para justificar o que eu acho que vem por aí, já que a palestra é de tendência. Então, a gente vai falar um pouquinho de aprendizagem profunda. Aprendizagem profunda é uma subcategoria de aprendizado de máquina que fazem uso de redes neurais, que é um tipo de arquitetura usada na inteligência artificial, com várias camadas, é por isso que a gente chama de profunda, é porque a gente criou várias camadinhas para reconhecimento. Qual o objetivo? Ou reconhecer fala, ou visão computacional, ou processamento de linguagem natural. Eu sublinhei o processamento de linguagem natural aqui, porque na justiça a maior parte das nossas informações está em documentos. Então, a gente precisa de entender melhor e processar a linguagem natural para a gente conseguir extrair as informações dos processos. Então, isso aqui é uma pequena figurinha só para mostrar o que é mais ou menos Deep Learning. Aqui eu tenho a entrada do que se tem e aqui é cada camadinha da minha rede neural profunda. E o que acontece? Por que esse tipo de técnica está se falando tanto? Porque cada camadinha aprende uma coisa diferente. Então, o comecinho da camada ali só identifica borda entre imagens. Ali, ela começa a identificar textura com base nas várias bordas. Depois, a outra camada já está começando a entender objetos. Lá atrás, na última camada, eu começo a ter coisas poderosas. Então, eu começo a identificar classes de objetos do que está... Então, basicamente, isso aqui é como enxergar o que é essa tal de aprendizagem profunda dentro da inteligência artificial. Basicamente, é um algoritmo que aprende a treinar e usa várias camadas para fazer essa tarefa. E por que está surgindo tanto Deep Learning? Por que isso está tão em voga, gente? Por causa da explosão de informações. A gente tem grandes empresas, a gente viu aí gerando milhões de transações. Então, são milhões de informações sendo geradas. O que permitiu que a gente tivesse uma enorme quantidade de dados disponíveis para a aprendizagem em máquina. A gente pode deixar a máquina aprender. A gente não precisa intervir tanto quanto a gente precisava antes. E a gente também teve um aumento do poder computacional das máquinas. Tem as GPUs, as TPUs do Google, tem a computação em nuvem. Então, a gente começou a poder processar, a gente consegue processar essa quantidade de dados com algoritmos muito sofisticados. Isso simplifica algumas etapas tradicionais dos algoritmos tradicionais. Por exemplo, a seleção de características. Aqui é uma nova arquitetura, nova, sim, em 2014 foi proposto, que está modificando o que se pode fazer com a inteligência artificial. Essa arquitetura chama sequence to sequence. Qual que era o desafio? É possível utilizar IA para interpretar passagens textuais e gerar novas passagens textuais relacionadas? E isso começou a ser proposto ali em 2014. E foi introduzida a partir de um problema que todo mundo conhece, o Machine Translator, que é o Google Translate. Basicamente, o que é? Eu tenho uma sequência de palavras e eu preciso transformar em uma outra sequência de palavras, aqui mostrado para Machine Translator. eu leio ali em francês, eu não vou me atrever a ler isso aqui, porque eu não sei ler francês, ler para versos de menu, sei lá, e ele traduziu para The poor don't have any money. Enfim, essa arquitetura aí, ela começou a ser proposta para resolver esse tipo de problema. E isso revolucionou a área de tradução de textos pela máquina. em 2016, o primeiro paper foi proposto em 2014. Em 2016, o Google Translate muda radicalmente a sua solução para usar esse tipo de técnica. E essa pesquisa continua acelerando. Já tem várias coisas e aí eu achei engraçado, o Luiz mostrou o caso do Transformer. Transformer é uma técnica avançada nessa área aqui para exatamente conseguir transformar uma sequência de textos em uma sequência de textos. E por que eu estou mencionando essa técnica nessa palestra aqui, gente? Porque ela é extremamente versátil. Pode ser aplicada a várias tarefas de NLP. Eu posso transformar qualquer sequência em outra sequência desde que eu tenha exemplos. Isso aqui pode ser aplicado para o direito. Em quê? Em sumarização de textos. Então, a gente já tem uma experiência aí que é o Rulling-Berry, que ele leu vários acordos do STF, leu as emendas do acórdão e aprendeu a dizer qual é a emenda do acórdão. Então, pode ser que no futuro a gente tome... É super diligente na hora de elaborar uma emenda e esse é o tipo de coisa que a máquina já está começando a fazer. Ela consegue ler o inteiro teor do acórdão e já está propondo a emenda do acórdão. Isso pode... Isso é interessante, por quê? Porque a maior parte das nossas pesquisas jurisprudenciais tem lá na busca na emenda do acórdão. Então, isso aqui começa a ganhar um poder ainda maior. Olha, eu já estou conseguindo gerar a emenda e eu já estou fazendo solução que busca em cima da emenda. Imagina o tanto de poder que a gente pode ganhar numa pesquisa jurisprudencial mais celere com base nesse tipo de solução. E eu posso sumarizar petições e decisões para permitir rápidos insights. Então, eu tenho um calhamaço de processos, tem 10 mil processos, quero bater o olho e saber mais ou menos do que está falando. Sequence to Sequence pode ajudar a resolver isso e pode auxiliar na gestão de acervos de grandes volumes. Além disso, diálogos. Eu posso passar a usar esse tipo de técnica também para melhorar a minha geração de chatbots. Então, se o TJ do Rio já está com a solução de conciliação usando o chatbot, eu posso melhorar ainda mais essa experiência usando esse tipo de técnica. E eu posso ajudar naquela técnicazinha lá de extrair automaticamente algumas coisas das petições. Uma outra técnica que está vindo aí com tudo, isso é o que a gente chama de Transfer Learning, é a transferência de aprendizado. É uma tendência atual, ela já é tendência desde 2013 na inteligência artificial, mas ela começou a aparecer em processamento de linguagem natural. Basicamente é a capacidade de aplicar conhecimento aprendido em um contexto problema e aplicá-los a novos contextos problemas. A ideia é mais ou menos o seguinte, quem sabe matemática aprende física melhor e a gente está começando a tentar fazer esse tipo de coisa em inteligência artificial. Essa técnica ganhou muito maior importância e aplicabilidade com a aprendizagem profunda. Então, basicamente, a ideia é a seguinte, foi proposto primeiro para a visão computacional. eu fiz um algoritmozinho que a única coisa que ele sabia fazer era diferenciar gato de cachorro. E aí eu treinei um monte de imagenzinhas para diferenciar gato de cachorro em uma rede neural profunda. Quando eu quis fazer um problema muito mais difícil que é detectar onde estão as faces em uma imagenzinha, eu reaproveitei uma série de coisas. Lembra que eu mostrei que as primeiras camadas estão as bordas, as segundas as texturas? Eu reaproveitei o que eu tinha aprendido em um problema e consegui aplicar para um outro problema mais sofisticado, sendo que esse modelo já estava pré-treinado. Por que transfer learning está vindo com tudo? Resultados expressivos com muito menos exemplos e anotações. Se eu já tenho um modelo que ele já sabe aprender uma série de coisas, se eu já tenho um modelo que já sabe entender o que é a causalidade, eu consigo gerar menos exemplos. Uma das maiores dificuldades que a gente tem é gerar vários exemplos para eu aprender. Vocês viram lá na hora que eu mostrei a PUC do Rio anotando a petição? Que é um trabalho chato. Diminuiu, correção, valor. A ideia é que esse tipo de técnica ajude a gente a precisar fazer isso menos manual. Então, diminui expressivamente o tempo na construção dos modelos e já é um reconhecido com a grande revolução na área de visão computacional e reconhecimento em espinha de imagens. Esse é um dos grandes avanços que se aconteceu. Qual é a ideia dela? É que ela generaliza melhor. Para aquele meu problema específico, eu não tenho que entregar todos os casos. Então, ela começa a aprender coisas que ela não foi expressamente treinada. O que a gente chama de maior poder de abstração da inteligência artificial. E isso começou a aparecer em processamento de linguagem natural, que é um dos grandes desafios que a gente tem no direito. Então, qual é a ideia? É possível aprender conceitos a partir da leitura de grandes coleções de documentos e aproveitar esse aprendizado para solucionar outros problemas de inteligência artificial? Isso começou a ser proposto ano passado, em 2018. Acredita-se estar em um ponto de inflexão na área de processamento de linguagem natural. Vários modelos propostos recentemente a partir da leitura da Wikipedia de cada idioma. Qual é a ideia? Eles criaram uma rede neural que aprende a ler texto da Wikipedia e daquele idioma. E depois, na hora de resolver um problema de classificação, eu utilizo todo o aprendizado que eu tive lendo a Wikipedia. E, para quem achar que isso está muito futurístico, o grupo aqui da UFG, aqui do lado da gente, que é o Pedro Castro e a equipe, já fez isso para a Wikipedia em português. Então, já foi proposto o Elmo, que é o... em 2018. Três meses depois, saiu o LM Fit de uma grande empresa, que é a FastEye. Três meses depois, a OpenAI propôs algo em cima. Três meses depois, o Google propôs o Google Bert. E, três meses depois, a Microsoft já sugeriu algo em cima disso. Saiu agora, em fevereiro de 2019, explorando isso aqui e avançando o estado em reconhecimento em processamento de linguagem natural. Então, está acontecendo uma rápida evolução no entendimento de como melhor representar as palavras e frases no modelo, melhor forma de capturar o significado e relacionamento entre as ideias, potencial para melhorar substancialmente as soluções de A em problemas que até então a gente acha impossível. Isso aqui pode estar revolucionando o que está acontecendo. Aqui, basicamente, para mostrar o comportamento, você aprende a ler lenda Wikipedia e depois você utiliza a informação simplesmente para detectar uma série spam ou não um e-mail. Mas você aprendeu primeiro isso aqui e você reaproveitou esse conhecimento. E por que isso é tão importante? Por que eu trouxe isso aqui para a área de direito? Porque a gente tem uma oportunidade aqui. A maior parte das nossas informações críticas ainda está expressa em peças jurídicas textuais. A gente pode passar a aprender, fazer aprendizagem direta a partir de documentos de outras instituições, STF, STJ, TST. A gente tem enormes coleções de peças jurídicas. Só lá no TST a gente tem cerca de 2,8 milhões de acórdãos. A gente já tem coletado cerca de 6 milhões de decisões recorridas do TRT. Será que a gente consegue passar a construir conhecimento com base nessas grandes coleções e isso facilitar outras aplicações? Então, gerar modelos gerais a partir das peças jurídicas e reaplicar isso em novos contextos para facilitar o que dá para fazer. Então, vai facilitar a aplicação de IA em novos contextos e simplificar a construção de novos modelos e das soluções. Então, gente, a ideia era trazer algo meio disruptivo mesmo do que está sendo feito na pesquisa e se isso era uma oportunidade ou não. Tentar conceituar um pouco do que é inteligência artificial, mostrar que já existem casos sim para trazer aqui, para provocar vocês. Inteligência artificial pode sim revolucionar a atividade adjudicante, isso é opinião pessoal minha, tá, gente? Há inúmeras oportunidades de aplicações e melhorias. As empresas e instituições têm se conscientizado e amadurecido para lidar com dados através de técnicas de IA, Big Data e Analytics. Os algoritmos e técnicas estão cada vez mais avançados e tentam potencializar ainda mais as aplicações em direito. É isso. Obrigado, gente. Nossos agradecimentos ao servidor Gustavo Henrique Orair pela sua excelente palestra. Convidamos à frente o excelentíssimo presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, desembargador Paulo Pimenta, para fazer a entrega do certificado de participação ao palestrante. do Trabalho da 18ª Região 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 da 18ª Região